Alô, celeste mais linda do mundo! Agora vamos falar das notícias do nosso querido cruzeiro. Querido, né? Mas o cruzeiro vai ficar na segunda divisão do ano que vem. Triste, né? Fazer o quê? Falta sete jogos. Se ganhar todos, chega a 61 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito difícil até conseguir esses 61 pontos pelo futebol apresentado do time até hoje. O cruzeiro, infelizmente, ele não conseguiu emplacar no ano de 2021. A terrível crise financeira, a terrível crise moral dentro da equipe fez com que ela não aproveitasse dentro de campo. Eu venho aqui lamentar também o resultado de ontem contra a equipe da Ponte Preta. Lamentar simplesmente pela covardia do time, pelo que ele apresentou no primeiro tempo e o que ele poderia render no segundo tempo. Infelizmente, foi uma lástima. O jogo no cruzeiro, o cruzeiro perde a partida porque achava que estava muito bom. O que é que Felipão conversou no vestiário com os jogadores no segundo tempo? Será que ele pediu realmente, nós não temos interesse em marcar mais gols, nós temos interesse em defender? O cruzeiro, água mola e pedra dura, tanto bate até que fule. Você já me falaram nessa frase? Foi o que aconteceu ontem. O recuo é a falta de capacidade intelectual para entender o futebol. Se você recua muito o time, se você joga naquela linha defensiva, tentando pegar a bola, sair em bloco para o ataque, você pega os jogadores que já estão ali defendendo, correndo no sistema defensivo, cansados. Eles não conseguem evoluir. O Ayrton pela direita e o Potsky, não sei se você teve notado o jogo todo, é o Felipão gritando com o Ayrton, volta! Ayrton, volta! Cássere, volta! Potsky, volta! Potsky, volta! Nunca o Felipão, durante a partida, disse Ayrton, parte para cima, você tem habilidade, você tem condição, Potsky, parte para cima, vamos marcar, vamos marcar mais gols, vamos se tranquilizar. Não. Essa não foi a preocupação do jogo. Essa não foi nenhuma preocupação nesse sentido. Assim, o sentimento do técnico, o sentimento deles, foi realmente se acovardar. O Cruzeiro tem... Gente, vamos analisar friamente aqui uma coisa. Esse elenco do Cruzeiro, ele é o melhor elenco da Série B. Quem tem na Chapecoense, que desponta que é craque? Quem tem no América, que desponta que é craque? Quem tem no CSA, na Ponte Preta? Tem um jogador melhor que Manel nessa competição? Tem um jogador do nível de Fábio? De Sobis? Não tem. Mas, infelizmente, infelizmente, eles querem jogar. O América, você vê o que Lisca propõe para o América. O América pode tomar gol, mas o América parte para cima. A Chape pode tomar gol, mas parte para cima. Infelizmente, eu sempre falo aqui, se tem 1% de chance, eu tenho 100% de esperança. A esperança continua, porque a gente vive no mundo de ilusão. As ilusões fazem com que a gente peste o futuro melhor. Mas, se for olhar pela razão, dificilmente o Cruzeiro sobe com essa mentalidade. Gente, será que Felipão, ao longo desse tempo, é um excelente treinador, ajudou demais o Cruzeiro. O nome dele foi grandioso para chegar para o Cruzeiro. E dele ter topado vir para o Cruzeiro. Eu não estou aqui questionando o Felipão no Cruzeiro. O que eu estou questionando nesse momento é o posicionamento. Felipão é uma pessoa tarimbada do futebol, 70 anos, 72 anos de idade. Ele viu o Flamengo do Gabriel de Jesus. Ele viu outros grandes times internacionais, que entendem que marcar gol é necessário, não defender. Se marcar e levar é uma questão do futebol. Mas a torcida, nós queremos resultado, mas queremos primeiro o futebol. Nós temos que ir a campo, ao torcedor. Poxa, hoje a gente não vê um drible, não vê um jogador que tenta desconcertar a marcação, tenta sair da marcação. Eu noto os laterais do Cruzeiro, por exemplo, como que eles retardam a bola, como que eles têm medo de perder uma bola. Então fica difícil. Vamos ouvir um pouquinho o Felipão aqui, porque ele ficou indignado com as perguntas até do Samuel Venâncio. Olha para vocês verem. Esse elenco que você tem à disposição, esse time do Cruzeiro, o máximo que ele consegue é fazer dessa forma, tentar fazer um gol em bola parada na maioria das vezes e segurar o resultado o tempo inteiro, se abdicando de buscar um segundo gol, ou de tentar jogar, assim como foi com a sua equipe depois que o Cruzeiro acabou levando a virada, aí tenta de uma forma que acaba não conseguindo, buscar pelo menos a igualdade ou uma vitória quando acaba sofrendo o empate. Isso é o máximo que dá para fazer hoje? Hoje, sim. Outro dia, não. Outro dia, estivemos melhores e algumas oportunidades, estivemos em situação bem melhor. Criamos algumas coisas mais, mas hoje foi isso que aconteceu. A gente tem perdido os jogos em questões de detalhes, posicionamentos, atenção que nós não estamos tendo em determinados lances e pagamos um preço mais caro. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, boa noite, Filipão. Filipão, com o resultado de hoje, o Cruzeiro fica muito distante das chances de voltar à elite do futebol, mesmo você já tendo dito várias vezes que o objetivo é somar 43, 44 pontos para não correr risco de descenso. O Cruzeiro não se ajuda, mesmo com alguns resultados sendo positivos para o Cruzeiro, os do Cruzeiro não tem sido. Queria saber se você já está pensando nisso, se a diretoria já está pensando nisso, o Departamento de Futebol, na montagem desse Cruzeiro para a próxima temporada, mesmo ainda não tendo feito esses pontos para se livrar de vez de um risco de descenso. Mas você, juntamente com o presidente, com o diretor de futebol, vocês já estão pensando na montagem do elenco para o ano que vem, lembrando que no ano que vem a situação ainda pode se complicar mais financeiramente, falando? Sim, isso não é um assunto financeiramente, não é um assunto que eu tenho que resolver. Tenho que resolver a minha paz dentro de campo. A minha paz dentro de campo, a gente tem conversado de algumas situações, mas em primeiro lugar nós temos conversado da situação atual. A situação atual ainda nos preocupa e vamos esperar para ter uma situação definitiva de conversa, de acertos, de detalhes, quando nós estivermos com os pontos garantidos, pelo menos para a permanência na Série B. Vamos lá então, Arthur Moraes, Rádio Super. Filipe Pão, é desanimador ver o Cruzeiro de novo não se ajudando na rodada. Teve a vantagem inicial no jogo. Como avaliar ou explicar uma derrota dessas? E se já existe ou começa a partir de agora aquele melhor planejamento que você chegou a falar há mais de um mês para a tentativa de acesso em 2022? Bom, eu já fiz a segunda resposta que dou sobre esse mesmo assunto, que nós estamos trabalhando todos os dias para termos detalhes de uma equipe futura melhor do que nós estamos hoje. É desanimador, claro que é desanimador para todo mundo, de não fazer os gols que precisava para conseguir a vantagem e também a bola não ficar muito presa lá no campo de ataque. A bola batia e voltava sempre para a defesa. Onde o Cruzeiro pecou nesse jogo, sempre que depois que sofreu o segundo gol, tentavam somente as jogadas com as bolas lançadas longas dentro da grande área, mesmo tendo os jogadores de meio campo de ligação, como o Regis e o Giovani, para carregar essa bola e levar para o ataque. Onde o Cruzeiro pecou nesse jogo, tendo a oportunidade de fazer mais gols, sem fazê-los no primeiro tempo e depois tendo que colocar esses jogadores de meio que pouco tiveram participação durante a partida na segunda etapa. Nós se percamos porque nós tínhamos 11 adversários do outro lado também. Eles também fazem o jogo tentando ganhar, se colocam em situações... Então, vamos sinalizar aqui, porque o Felipão, no final aí, ele teve um probleminha com o repórter, ele era um pouco irônico com relação a essas perguntas, que ele é o responsável e sou o responsável, viu, pela derrota do Cruzeiro, mas, na verdade, o Felipão não tomou nenhuma lição do que aconteceu no jogo contra o Havaí, levando um gol aos 48 minutos. Sobre o jogo ontem, o França, ele teve uma atuação negativa, né, levou um gol, não podemos aqui crucificar ele, mas levou um gol defensável. Enfim, o Cruzeiro não praticou um grande futebol. O Cruzeiro praticamente vai disputar a segunda divisão do ano que vem. Agora que haja planejamento, que a equipe pode voltar muito melhor, planejada com toda tranquilidade, para logo de cara conseguir os pontos e se manter na tranquilidade da Série B do ano que vem. Muito triste, porque é o centenário, etc. O Cruzeiro, todos os clubes almejam títulos, fazem planejamento, né, quando chega a uma data tão histórica e tão importante como essa. Se você ainda gostou desse vídeo e de tantos outros aqui no canal do Cruzeiro, leve para outras pessoas. E o que é mais importante, para outras pessoas, assim, entre aspas, né, Cruzeirenses, Cruzeirenses, porque esse canal é do Cruzeiro. E nós vamos sortear uma linda camisa do Cruzeiro, né, vamos interar mil aí participantes, já temos mais de 200, para que a gente possa fazer esse sorteio dessa linda camisa do Cruzeiro. Hoje eu não vou trocar o hino, porque a gente está um pouco chateado, mas vamos continuar com o Cruzeiro aqui, que esse é o canal da reconstrução, é o canal que a gente vai continuar trabalhando, né, no ano que vem, no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na Série B. Vamos estar trazendo o melhor para o Cruzeiro. É nessa hora que o Cruzeirense tem que se tornar vivo, atuante, né, e tentar ajudar a nossa equipe do coração. Agradeço a todos pela participação. Vamos que vamos! Tchau!